Fala galera, aqui é o Miquel e aqui estamos no Five Nights at Rally's Ultimate Custom Night. Essa é a segunda noite galera. E hoje a gente vem aqui para ver os outros animatronics. Tem Ennard, mas a gente não vai ver o que é essa noite. Balor. E fone game. Onde tem o Nightmare on. Galera, uma dica para baixar se você quer. E você pode ir no Happy Mode. Que é o aplicativo que depois eu vou ensinar vocês como jogar. E tem como você baixar na Play Store. Eu acho que é pagando galera. Agora eu prometi para vocês que essa noite a gente vai pegar o Phantom Freddy. E vamos pegar o Phantom Mangle. Vai ver. Ah, vocês devem estar se voando. Oh, mas ah, você, você não, você só acha que o Phantom, Phantom, Phantom. Agora eu vou pegar o fone e cair. Espero que ele não ataque. Mas galera, lembrando que eu levo um susto. Mas eu só vou continuar gravando os vídeos de Five Nights at Freddy's. Vamos ver se eu não vou ter o Pesadelo. Heater. Galera, eu já estou com medo. Ah! Jesus, Jesus, galera. A palestra é que o personagem fica respirando. Eu também estou respirando desse jeito, galera. Eu não sei vocês. Eu não sei me der uma louca de cracar se fez. Mas para que o fone ganhe um ataque. Ah! Galera, eu tinha uma vez que eu estava jogando esse jogo. Escolhi. O bônus sem cara, galera. Acabou a luz. 5 horas da manhã, quase dando 6. O cara me pegou, galera. theλε que 11, inclusive, eu fui koyando essa opção. E aí-o a luz. E aí-o a luz. E aí-o a luz. A luz. Não, não, não. E aí-o a luz. E aí-o a luz. E aí-o a luz. E aí. eu estou treinando a galera Galera, tô com medo Galera, tô com medo Galera, 5 horas da manhã Fica esperto Fica esperto Fica esperto Jesus Não esperava agora não, mano O fone de Gaia até agora não pegou a gente Graças a Deus Graças a Deus Dá 6 horas da manhã Graças a Deus, mano 30 de pontos Galera Graças a Deus que nós conseguimos Nenhum prêmio Nem 3 moedas Galera Pelo Ter levado Dois sustos do Phantom Fred E a Phantom Mengo Nem apareceu Galera A Phantom Mengo Ela nem aparece E dá pra ver Que eu não peguei Só os Phantoms Mas eu peguei O fone de Gaia Que não apareceu E na próxima noite Eu vou pegar Todos os Phantoms E o fone de Gaia Galera Que no episódio anterior Eu não vou pegar O fone de Gaia Nem o Phantom Fred Só pegar Phantom Mengo E o Phantom Balloon Boy Galera E na próxima noite Eu vou tentar pegar Todos os Phantoms Galera E não vai ser 5 noites não Galera Tem que ver Até onde eu vou conseguir Mas galera Esse foi o vídeo De FNAF Espero que vocês tenham gostado E tchau Ou só não esquece Que eu tô tremendo Cadê aí galera Se você também Levou um susto Do Phantom Fred E Deixa aí nos comentários O susto dos Phantoms Tá bom? E não esquecem De ver a primeira noite Galera Porque eu Porque tá muito legal lá Já vou dar spoiler Porque eu peguei O Phantom Mengo E o Phantom Balloon Boy Eu levei só um susto Antes disso E a Phantom Mengo Nem sinal deu Depois eu vou pegar Depois eu vou pegar Fui No Time Fox E depois Domingo Tchau E depois eu vou pegar E depois eu vou pegar